É o Nex, nem melhor nem pior, os diferenciam Sabe quem é? Manda chamar Tô na vida muito louca, comendo toda espiranha O desande é certo todo final de semana Corda no pescoço, não vacilou na missão Tu tá viciada na dedeira do ladrão Hoje é TBT, vem sentar no meu oitão Oi mozão Nem ficará, eu quero refreito, bota passo o tempo Puta de barriga Tô viciada no piro, bandido, fumaça subiu Eu tô meu libido, tá na contenção De peça na mão, a cria do morro ganhou minha atenção Vem roçar na minha boceta, o perco do frio, oitão Vem botar cheio de ódio, todo no meu bocetão As piranha me amarra, naquele jeitão As piranha me amarra, naquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o pontão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o pontão no chão Tô viciada no piro, bandido, bandido, fumaça subiu Eu boto a pistola pro alto, ela joga o pontão no chão As piranha me amarra, naquele jeitão Eu tô na contenção, de peça na mão, a ideia do morro ganhou minha atenção O famoso mundo, onde tudo é nenhuma E porque é mais uma do John Jones, não tem jeito Tô na vida muito louca, comendo todas as piranha O desande é certo todo final de semana Corda no pescoço, não vacilou na missão Tu tá viciada na dedeira do ladrão Hoje é TBT, vem sentado no meu oitão Oi, mozão Nesse caralho, eu quero refreito, bota pra comendo Puta que valeu! Tô viciada no piro, bandido, fumaça subiu O vento, meu libido tá na contenção De peça na mão, a ideia do morro ganhou minha atenção Tenho assar na minha boceta, o perco do meu oitão Tu tá viciada no piro, bandido, bandido, fumaça subiu Eu boto a pistola pro alto, ela joga o pontão no chão As piranha me amarra, daquele jeito Puta na contenção, de peça na mão, a ideia do morro ganhou minha atenção O famoso mundo, onde tudo é nenhuma E é mais uma do John Jones, não tem jeito